O corpo de bombeiros encontrou na manhã desta quinta, na represa Sinceridade, o corpo da vítima de afogamento no Rio Manhoaçu. Segundo informações de testemunhas, no domingo, três jovens estavam nadando e um deles, identificado pelo nome de Cleuson dos Santos Paixão, de 20 anos, afundou em uma profundidade de cerca de 4 metros e não foi visto mais.